. 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 Ninguém acha nada, minha amiga. Ninguém acha nada, você não tá nada. Mas dessa aí. Você ainda usa calcinha? As vezes, né? Tem que usar. Calcinha dificulta as coisas. As vezes é necessário, né? Olha, olha. Você tá conhecendo a mulher agora, pô. Vocês sabiam que tem mulheres que não usam calcinha? Hum. Para que assim não fique marcada? Sim, sim. É verdade, é verdade. Eu acho até bonito assim a mulher quando... Olha a lua na Piovani, por exemplo. Não usava calcinha. Naná. Tu? Naná. 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 É. Naná. Naná. É. Naná. 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 É. Naná. Naná. É. Se tiver sem quadro, se tiver sem quadro, eu tô... Sabe? Tô num quadro sozinho, tem ar-condicionado. Para com isso, pai. Tô sozinho. Tô. Tô sozinho? Uhum. Topa. Não sei. Não. Já deu um quadro dele. É, eu já percebi. E aí, Bruno. Se tiver sem quadro. Se tiver sem quadro. Seu quadro também tá vazio. Fala pra ela. Olha a outra ali, Bruninha. É. Olha a outra ali. Bruna. Deixa eu falar pra tu. Sabe o que que falta em tu, pai? Hum? Atitude. Atitude. Atitude? Então, tem que ir lá pra lá naqueles países. Atitude, né? Então, pai. Mas qual a Brisa? O que que cê faz na vida aí? O que que cê acha que pode agregar aí na mansão? Rapaz, eu tô aqui pra somar, tá ligado? O que der pra mim, dá pros outros tudo, hein? Eu faço tudo. Tu vai dar pros outros? Como assim? Eu tô. Eu tô. Não tem até que eu seco nada não. Eu dou o que vier. Eu vou botar o que botar aqui. Comer ou como? É. Comer assim. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. É o Alisson. É o Alisson. É o Alisson. Tá lá no quarto, ó. É o Alisson. Vem cá, pô. Pega aí. Não, vem cá, vem cá. Seguinte, pai. Tem um cara ali que falou que faz tudo pra entrar na mansão. Dá um beijo ali. Deixa eu botar pelo menos uma pastinha, né? É, é? Tem isso, mano. Vai dar uma refrescada, né, o negócio? Caralho. E a gente é cinco meses. É cinco meses. Vamos lá ver? É só hora, pai. É hora de brigar. A gente chega e a gente manda ali, ó. Quem foi? O que foi? Cadê ele? Cadê o cachorro mal? Cadê, gente? Cadê? Eu tô com a chave, viu? Da mansão. Cadê ele, pai? Meu Deus. Namastê com essa ré. Vem cá, pai. Mas o papo é reto, pai. Que porra. Eu entendi ele baixar. Um litro de cachorro. Como que é, pai? Ele tem que passar no primeiro teste, hein? Tem que passar no primeiro teste. Aqui pra entrar, meu amigo. Primeiro tiro com força de três pra lá. Três pra lá, pai. De três pra lá. Viu? Vamos lá, vamos lá. Tu tomar três e eu tomo um. E aí? Vou tomar. Chega na ponta do meu bigote. Tá pegando fogo, hein? É. Bota pra aí. É docinha, pai. Sem dó. É docinha. É docinha. Olha o som. Como é que o cachorro vai ficar? Como é que o cachorro vai perder? Ai, Jesus. Não, ela tá docinha. Tá igual mel, criança. Ui. Vai, paizinho. E tem o segundo teste, né, pai? Agora o segundo teste. Qual é, pai? Oi? O segundo teste é um grande beijo, viu? Não. É… Um. 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 Isso faz a menina, não, pai. Antes disso eu apresente o seu barriga ali, pai. Sua barriga? Traz ele aí. Comparsene. Vem, qual é a maior lugar que ele tá na venda aqui? O iniciante dele. É desenrolando? Nã... Não vem querendo mandá outra vez na sua barriga, mãe. Não. Pera vela a mão gelada. Pega aí. Pega aí nossa barriga! Rapordinho? Caracomoivo, papai. Cadê sua mala, velho? É a minha mala Hold' É pra viver conha, seu cão. Ah, pega a mala! Seu barriga, depois de não ter recebido nenhum aluguel, né, barriga? E aí, pai, o que que você faz na vida, pai? Oi? O que que você faz na vida? Eu, influenciador digital. Tem isso? Gravei a websérie Baculejo e o Recruta agora. É o filme que a gente tá produzindo, graças a Deus, tá dando tudo certo. E além, né? Só bolsa aí. Oferece o projeto aí, Eduardo. Vamos lá. Rari, rari, vari, machuí, olhe, rapaz. Ele veio aqui, né, agradecer, né? Ele quer conversar contigo, empreendimento. Não, esse eu sei traduzir. Eu quero beijar o Alas. Pronto. É um resumo, pai. Ô, Bruno, tem que passar pelo teste, senão... É, tá bom, é, tá bom. É pra beijar quem? É pra beijar quem? É pra beijar quem? Não, ele... É pra beijar quem? Não, ele não. É tu, pai. Um selinho, pai. Tu falava que tu apava tudo. Não, meu irmão, mas... Não, mas você tem que entender que aqui é só de que vá. Tá bom. Aqui é só ver... Aqui é só ver pau. Tá ligado a gasolina, meu irmão? Tá essa boquinha não. Tá bom, tá bom, tá bom. Troca por cinco doses de cachaça. Cinco doses de cachaça? Tá pegado. Sem ideia. Sem ideia boa, Bruno. Não, agora eu sei. É o seguinte. Não, não, não. Não tem ideia, pai. Eu quero os cinco copinhos pareados aqui. Pega lá, Bruno. Pega mais cinco lá. Pega os copinhos de medida. Nada de copinho pequeno. Não, não. Esse aqui, sim. É, é. Cinco copinhos. Cinco copinhos. A rapadura é doce, mas não é dura, não. Não é bobe, não. Aí eu mudo tudo pra ficar diferente. O diferente sou eu. Olha, gente, louco, hein. Uma boca tão cara pra me dar. Uma boca tão carna. O carna aqui tomou um cara de Deus aí pra me beijar, né, vizinha? Essa aqui implorando pra me beijar hoje. Mais um, mais um. Quero sim. Fala em inglês e ela vai pro seu bem menino. Calma. Esse é o cara, né, pai? Pronto, eu tô só pra trás dele. Posso fazer meu nome? Pode fazer seu nome, pai. Aí eu terminar isso aqui, eu ganho o que com isso? Uma semana de teste. Uma semana de teste? Tá bom, né, pai? Só isso. Então mais um, só por causa do desafio, não, não, não. É. Vai, rocha. É, 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 já que é uma semana, tem que ser sete copos. Tem que ser sete copos, cada dia é um copo. E agora? Ô, Bruno, quantos copos desse pra ficar bêbado, pai? Meu amigo, já que o meu porra dá já chega. Escute, já tá mais. Aí agora que você acrescentou isso aí, eu vou ganhar o que mais? Nós conversa, vai. Nós conversa. Mas alguém já bateu meu réclo aqui? Ô, meu amor, bora aqui nós dois na testa. Se você me derrubar, você fica. Se você não me derrubar, não é igual. Porque agora você pegou uma briga comigo. Por que me beijar? O teste é o seguinte, meu amor. Hoje a sua sabedoria, hoje o desafio, se ele ficar porra primeiro, ele te breja. Olha, tu vai dar derramando, viu? Essa daqui é a dupla, viu? Olha, o tanque tem gasolina aqui, já tá preparado. Esse daí chama o meu. Ah, essa é porra? É, não. Bebezinho, Guiô. Tá bom. É, é, é. Aí, já falo. Aí, já viu o que deu, choro. 13. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Meu cara do topo, meu cara do topo, mano. É, meu cara do topo. Ei, ó, eu dou 300 reais se você beber um copo a mais. Eu? É. Esse mais um copo? É. Poxa, meu Deus. Pega mais um copo aí. Meu Deus do céu, é o meu cartão, é o meu cartão. Criança, Amanda, pelo amor de Deus, é o meu cartão. Ai, Jesus. Bem que Deus disse. É o Pix, né? Peraí, peraí. Tinha duas dozes a mais. Aqui tinha duas dozes a mais. Tá se soltando. Gostei. Vai, vem a calcinha da criança. Boizinha. Vai, que Deus. É dois, essa daqui é dois. Eu já bebi no carnaval, moleque. Pra quem é o meu cartão, pra quem é o meu cartão, pra quem é o meu cartão. Pra quem é o meu cartão, pra quem é o meu cartão. Mariana. Se eu pôr um réu aqui, ó. Mas eu vou beber bebendo. Eu não vou ficar derramando, instruindo. Ei, ei, ei. Vem cá, Vicarão. Ei. Fala, Grêmio. Fala, Grêmio. Vai faltar aí, traga outro líquido. Caraca, ó. O que que muda dessa pronta, ó? Nada, é só a laje mesmo. Ei, japa, é oito doses, viu aí? Oito doses, pô. Oito doses? O... O arabinho, né? Mas alguém pode, pelo menos, baixar o leito pra outra leito pra ver o fim. Logo eu, pai. Ei, pegue mais uma dessa aí, pra derrumar aqui dentro. Gente, ó. Com a câmera unida. Neste momento... Bora, todo mundo em silêncio. Neste momento, neste vídeo, eu quero que eu... Deixa eu parar, licença, licença. Eu não bebo mais, velho. Pega uma copa ali, ô... Um, dois, três... Eu bebo leite, enquanto isso. Bora, pai. Peraí, antes dela beber, deixa eu ver as linhas dela de porcelana. Pode beber, gata, agora. Vai, roça. Vocês acreditam em mim, né, gente? Já fica alegre, não? Demora um pouco, né? Oi? Demora um pouco pra ficar alegre. Demora, baladeira, mano. Vai, pai. Oxe, vixe. Ó, vixe. Ó, e não é aqui. Ó, 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 ó. Eita. Sem nenhuma gotinha, velho. Meu amigo, é um bala 1.4. Esse São Paulo é abujão, viu? Falta a lambidinha. A lambidinha, a lambidinha. Quase um grego. Ei, minha velocidade foi melhor. Não, mas... Minha velocidade foi melhor, pessoal. Não foi não. Minha velocidade foi melhor. Minha velocidade foi melhor. É a tarde. Quase um grego. É o do Maranhão, hein? Rola aí. 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 É a minha Google Play. Não pode falar, não. Vai, Rola. Vai, Mãe. É você conselha. Vai, vai. Eita. Vai, vai, vai. Vai derrubar o homem. Vai, vai. Confio em você. Não, não leva o porro, não. Rola aí. Rola aí. Rola aí. Rola aí. Rola aí. Maranhinha, xerroxê. Bora, bora, bora. Vamos cantar, irmão. Só deixa a cunha dois reais. Quando eu vim na minha terra, Sushi, carne e farinha, sopa do galo, da bocheca da galinha. Bora, pai, bora, pai. Último, último. Mãe, mais isso. Pai, essa aqui era um só, vai. Teve uma vez… Não, não. Se eu não enrolei até aqui, só aqui, menino. Teve uma vez que eu tava lá nos Estados Unidos, aí o pessoal me desafiou a tomar um licolar de maçã, que é uma bebida mais forte que eles têm lá. Uma coisinha assim. Eu digo, meu amigo, acostumado aqui na caixão do Nordeste, tomei dois copos, ganhei 50 dólares. E hoje… São dos Estados Unidos, é até R$ 5,00. Eu já te vi lá em Miami. É rodado, hein? Já é um pouquinho. Me vi em Miami, na onde? Eu já te vi em Miami, acho que foi no aeroporto. Mas faz tempo, ó. Esse aí já rodou o vídeo, já. Ei, foi isso! Agora é dos campeões, mano. O que foi? Vai adoro. Vai com barilha. Eu adoroống as bagadas. Ai! Presentinho, pai. Ganhou 60 dólares! 60 dólares vez de 5. 300reais! E é um beijavó ao vivo, né? Um beijo ao vivo. Agora quem não quer sou eu, hein? Quem não quer sou eu. Já bateu já, pai? Bateu nada. Mas não tem mais outra, não. Agora eu vou... Ele quer fazer um projetinho na Maçã Maromba Nordeste. Ei, pai, é uma pergunta rápida. Qual foi a última vez que você fez? Eu fiz há vinte e quatro horas. Sério mesmo? Prova. A mulher me deu um chifre. Prova. Mostra o celular? Quero. Pegando o celular aí, já. Pegando o celular. Pegando o celular. Licença. A mulher me deu um chifre. Bem-vindo. Vou provar você. Eu estou indignado com o que ela fez comigo hoje. Há vinte e quatro horas que tu cojou, ainda levou chifre. Já levou chifre dela com outra mulher. Tá melhor do que eu, ele. Caraca, Bruno. É. Tá melhor do que tu, hein, pai? Eu tô desde quando nasci. E aí? Modo hétero ativado, viu? Tô triste demais. Já bateu, pai? Já. Já, agora já virei hétero, ó. Tá suadinho, pai? Sim, ele faz o quê? Aí, ó. Sim, e o vídeo? Olha, gruxo. E aí? E aí, pai? Cadê? E aí, Toguro? Eu beijo. E aí, Toguro. Cadê? 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 Cadê, Bruno? É, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, vai. Agora. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai! Eeeeeee! Eeeetha! Eeeeeetha! Eeeeeetha! Rapaz, o negócio tá escato pra mim, ó. Até os gays... Outra! Eeeetha! Eeeeeetha! Só você que tá de fora, hein! E aí, Bruno? E aí, Bruno? E aí, Bruno? Você não sabe que não chupar dessa, não, né? Pode soltar a fé pra tudo. Não, mas tá bom. Será que foi uma boa troca, Bruno? Ele não me quis mais duas que isso. Você não pode perder a esperança que um dia a gente alcança. A gente vai pra não estragar, lembra? É. Caraca, parece torção contra o mundo. E aí, Bruno? Não! Não! Não é que? Barra pedindo a garcinha. Agora aí embaixo, esse negócio! Tem que fazer um desafio pra ir dar cachaça. Eu passo. Bora! Mais um, pelo amor de Deus. Bora, bora, bora! Foi o desafio! Três, então... Pra secar. Pra beber uma dose a mais, querido. Pode botar. Eu aceito. Deus do céu, misericórdia. Como foi aqui? Foi 1, 2, 3, foi dupla, né? Foi dupla, dupla, vai ser tudo dupla agora. Bota aqui na minha cara. Bateu, pai? Não, a gente já bateu não, pô. Você tem que contar com o SAMU? Por quê? Ponte. Foi essa peça, parceiro. Ó, tudo aqui já foi dupla, viu? Dupla? Aqui já foi dupla. Por quê? Jop, dá na boquinha dele, Jop, porque eu acho que ele vai passar dupla. Bota pra mim, bota pra mim. É o seguinte, eu conheço camarada, eles só gostam da sensualidade. Eu sei que essa daqui consegue. Chega pra cá, chega. Faz teu nome. Olha aqui, ó. Se você tomar tudo, recebe um beijo dessa, ó. Peraí, um beijo não. É um beijo não. Um beijo grego. Não, um beijo grego, dá você nele. Eu vou ajudar você na cachaça pra ficar mais fácil de você tomar. Eita, danado. Vai, 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 vai. Já perdeu a tenteira. Você quer comer o aluguel dele? Com o aluguel dele, o aluguel recebeu os beijos do mundo aí. Pega, meu amor. Pera. Calma, devagarzinho. Deixa ele no tempo dele, que ele é aposentado, viu? Eu gosto de ver o mar pegar fogo. Vá devagar, porque ele não recebe mais o auxílio, viu? A terceira. Porra, porra. Tá sendo batizado. Porra, porra. Pera doce, meu amigo, fez teu nome, viu? Passe. Pera. Pera. Tome, toma, toma a cachaça do chão. Corre, é esta, mano. Deixa eu falar uns caras mais. Vai, quero ficar vermelho, hein, parceiro. Pede um pouquinho, pede um pouquinho. Dá risadinho um pouquinho. Por quê? Me dá um trabalho, porra. Hã? Vai me dar um trabalho. Ela vai me fazer... Vai lá, minha porra. Meu amor, você acha que você consegue mais? Escuta e pensa que você tá no Veros, viu? Que Veros mesmo? Eu não conheço! Porra de Veros! O Veros é o maior puteiro de Natal! É o pior cabaret do mundo! É, eu gosto dos cabaretos de Natal! Ganhou o cabaret da Lulu! O Veros é melhor! O melhor cabaret que tem é o Veros! Sabadão Compromisso São Paulo! É o melhor! Já bateu? Olha a cara dele! Olha a cara dele! Bora, pai! Tá na metade do caderno! Opa, opa! Se parar não toma mais! Tchau! 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 Tchau!